A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já há algum tempo que andávamos a falar de fazer um disco com alguém fora do blues. Na altura havia a intenção de nós irmos buscar gente fora do blues para trazermos público de fora para dentro da música. Tem que ser alguém que não sendo do blues seja capaz de cantar blues e a Maria João foi logo assim a primeira o primeiro nome. Eu não conhecia os Buda para o blues. Quando um dia recebi um telefonema de uma pessoa chamada Buda justamente a convidar-me para fazer música com eles. Consegui o número de telefone da Maria João e foi tipo ok, vou ligar, pronto. Ele explicou-me o projeto que faziam blues, tocavam blues por Idur, rock and roll, power blues e eu pensei um minuto e disse sim. Imediatamente. A primeira vez que a João cantou no ensaio. Ficamos os três completamente parvos a olhar uns para o outro porque era absolutamente brutal a interpretação dela completamente fora da caixa é completamente Maria João e é completamente blues e jazz e soul. Imediatamente entrámos na mesma onda do que queríamos fazer e acabámos a tocar muitas coisas muito inesperadas mas para mim que eu não estava a imaginar que não estaria a imaginar que fosse possível aí de repente Maria João com poder power blues rock and roll, power blues foi incrível. É incrível, está a ser incrível. Efectivamente não era nada expectável são universos que à partida são diferentes portanto eram dois universos que à partida se cruzavam. Um dia o Buda traz-me este tema I feel so blessed assim do nada. Antes de tocarmos falamos imenso e ela mostrou-nos coisas e falou de Portugal e da cena fantástica que é tocar pelo mundo fora mas que Portugal é incrível e que é um país maravilhoso de se viver e curiosamente isso é muito semelhante àquilo que eu sinto. E então ele fez por causa dessa experiência e o compôs. Pois é, eu também, eu fiquei muito emocionada eu fiquei muito emocionada por causa disso foi numa altura que era complicada para mim mas aquilo foi uma prenda inesperada e maravilhosa uma vez que eu canto aquilo ou que ouça que não fico cheia de geramingos nos olhos fico muito emocionada sempre Depois do segundo concerto que fizemos que foi na Casa da Música no Porto para mim ficou mais do que claro que tínhamos que fazer alguma coisa até porque estreamos o I feel so blessed nesse concerto a João emocionou-se e depois de tocarmos esse tema depois do concerto a energia que tivemos para mim era óbvio que tinha tudo para se fazer um disco em conjunto e pelo que parece resultou muito bem porque são duas entidades muito parecidas a João é uma pessoa muito orgânica a cantar, muito dada, muito genuína e os Budas é a mesma coisa portanto no meio disto tudo casaram-me muito bem efetivamente, portanto tinha que dar certo eu conheci a Maria João na gravação do disco fomos ter com ela em Lisboa ou seja, o disco já estava gravado e ela foi interpretar aquilo que nós já tínhamos ouvido que é atado pelo Buda, foi incrível porque ela me está sentado no chão ouvi-la e fiquei assim isto é possível, muito ser humano fazer isto ela ia ouvir a mesma coisa mas ao meu lado e era com as nossas músicas e para mim só fazia sentido fazer um disco original pela lógica de estamos a fazer algo que não é blues que não é Maria João, que não é Buda Power Blues que é uma mistura das duas coisas é extraordinário, é extraordinário porque o blues transcende a Maria João traz o seu universo de vanguarda mas introdulo num outro universo musical e a coisa resulta de uma forma extraordinária e efetivamente quando ouvi o disco fiquei mesmo a cabo, olha, resultou e estar com eles no palco é maravilhoso e requer de mim muito pau nas coisas mas mesmo é outra atitude é uma outra atitude e é aquilo que nós sentimos a tocar com ela ao vivo é precisamente um canal direto do espírito para cá para fora e agora é um projeto que eu tenho que adoro porque tem a brutalidade do rock e do blues rock que é aquilo que nós que caracteriza Buda Power Blues muito mais do que o blues é o blues rock, o blues britânico com a limpeza do jazz de uma voz incrível de uma cantora incrível lalala lalala ja lalala lalala se lalala lalala é